E a Câmara de Comércio de Sotavento reuniu-se com a Uente em CCS para analisarem a situação laboral em Cabo Verde e acertar pontos para a próxima reunião do Conselho de Concertação Social que deverá acontecer até outubro. Do encontro saíram vários consensos, nomeadamente a necessidade da revisão do Código Laboral para ajustar os interesses dos empregados e empregadores, a criação de políticas públicas para evitar a evasão de mão de obra, para o estrangeiro, foi também consensual a fixação do salário mínimo em 17 mil escudos. Depois de cerca de duas horas de reunião, apesar de normalmente estarem de lados opostos na defesa dos seus interesses, os representantes da classe trabalhadora e do patronato regozijaram-se com os consensos conseguidos, não apenas em relação à revisão do Código Laboral, mas sobretudo na criação de condições para fixar os trabalhadores no país, uma situação que tem preocupado as duas partes com a atual onda de evasão de mão de obra para o estrangeiro. Interessa-nos que o país acelere sempre o seu desenvolvimento, porque o desenvolvimento do país também é propício à fixação dos trabalhadores em Cabo Verde, não é só a questão do salário, mas é a questão das condições de vida que se pode encontrar no país onde nós vivemos, a questão dos transportes, a questão da escola, a questão da saúde, tudo isto são questões profundas e que interessa-nos abordar para vermos que do lado do salário e do lado da qualidade de vida que deve andar realmente no mesmo percurso, porque não chega só a pagar bons salários se não temos, por exemplo, questões de segurança, se não tivermos questões de saúde, se não tivermos questões de transportes resolvidos, não fixará os recursos humanos em Cabo Verde. Podemos dizer que foi consensual tudo o que trouxemos aqui, houve um acordo no âmbito das alterações do Código Laboral, particularmente no setor que eu fiz referência há pouco, a necessidade de haver um acordo coletivo para o setor do turismo com enfoque para as ilhas já do Sal e da Boa Vista e o patronato ficou, é claro, de aceitar encontros com os vários hotéis, os vários patrões dessas ilhas, de modo a que o sindicato possa iniciar o acordo coletivo do trabalho. Também nós falamos sobre, foi consensual o salário mínimo nacional, é a nossa bandeira, é a bandeira que nos une. Concordamos plenamente com a proposta que a Câmara apresentou na última reunião da concertação social, é claro, em contrapartida haverá, deverá haver uma diminuição da taxa de incidência no INPS. Joaquim Almeida também exorta o governo a implementar políticas públicas para evitar a fuga de trabalhadores para o exterior e defende o fortalecimento do tecido empresarial, porque considera que quando os investidores são estimulados, criam riquezas e os ganhos são repartidos com os trabalhadores que terão os seus direitos respeitados. Afinal, há sempre como encontrar um ponto de equilíbrio que satisfaça as duas partes na relação empregado-empregador. Porque não interessa efetivamente criar qualquer legislação e produzir qualquer lei que prejudique uma das partes em benefício da outra. O que é preciso é que o conjunto saia realmente satisfeito daquilo que é o progresso. Quando nós compreendemos que a questão fiscal tem que ser favorável também, porque se as empresas forem demasiado asfixiadas com processos fiscais, não produzem rentabilidade para os seus acionistas e desaparecem do mercado naturalmente, que é a lei da sobrevivência, é assim. Mas se o mercado oferecer condições excepcionais às empresas, as empresas também podem remunerar a melhora e podem distribuir melhor as suas riquezas e isto são questões que nós temos de continuar a debater e temos de continuar a falar num país que quer ser desenvolvido. A Câmara de Comércio de Sotavento vai encetar este mesmo diálogo com os outros sindicatos e com o Governo antes da próxima reunião do Conselho de Concertação Social, que deverá acontecer segundo os regulamentos até outubro próximo e de preferência num espaço neutro e não no Ministério das Finanças, um sinal de respeito para com os parceiros sociais, advoga Joaquina Almeira.